Música Quem quer batalha boa, grita o quê? Vem geral, vem geral com a bola em cima Eu duvido que vocês virem com as duas mãos lá em cima Vocês estão ligados, é, vamos fazer aquela vibe duas vezes mais liga Vem geral, vem geral com a bola em cima Música Vem geral, ó 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 Se o eric é cabuloso, então não tem porquê tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então levanta a mão pra cima, pra zona leste trem B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem geral, ó P-Po! 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 Então meu já começo Você tá ligado? Eu descarrego Ele veio com a camisa do Batman Vou cortar a asa do morcego Aí é o menor Vou te levando Você tá ligado? Esse é o caminho Hoje você veio rimar na batalha Você tá perdendo a TV Globinho P-Po! 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 Agora você sabe que você não tá gritando Você tá pequena, mas você vai perder Agora você sabe que você vai perder Agora você perdeu pra mim Agora você não tem mais, vou te correr Sim, é uma perda, essa defesa não é pisar Desetar lindado nem bolado, por isso vai ficar te fazendo rima Que é sem grave, ou em barulho, enfrentando aquele Um pequeno milagre do cara Então escreve essa morte Vem pra bom que é batalha de sangue Ah, só que agora você sabe que Eu vou mandar rima informizada Esse nome é o WM, ele só serve De saco de bocada Oi, João Menor Que você quer tirar uma Oi, João Menor E cê quer tirar uma, agora vai apanhar Então cê já se acostuma, sou saco de pancada Mano, eu acho que não, o saco foi para lá Voltou e cê caiu no chão Agora, ah, ah, nem proceder Agora você se vê, parece que agora eu vou te bater Você não vai me bater por isso Que agora eu te mato com o meu free O saco não foi esquecido Meu trabalho é de garim Pois eu sou garim, enquanto a tarde atarda Eu vou bater no Chris, depois mato a garimbalda Só que você sabe que agora eu não sou o Chris Ela que é o meu pai Se você não, se você me sentiu, eu sou com ela Você sabe que agora você sabe Agora você sabe que agora Eu tô filmando no Aleste Boa dia, Aleste Muito bem, muito obrigada Que hora, mano, é um pesado É isso mesmo, família Tem que meter as caras e fazer acontecer, né Daquele jeitão Fala aí, Andrade Vamos lá pelo girado, hein Giradozinho, 3, 2, 1 W, M, O, A, 0 Certo Aê, faz barulho pro Nenor Faz barulho Agora é Jota e Vick Vick, quem começa aí é o... É a Vick, né Aê, família, bota a mão pra cima geral Quem não levanta a mão sabe o que faz Quem não levanta a mão tá buscando, né Essa é a verdade Vem geral com a mão lá em cima Jogando pro Alta Aézio na Aleste Aê, família, bota a mão lá em cima Ele tá fazendo a meia titânio pro titininho Bate cara no trio Bate cara no trio Batalha da Leste, bota pra caralha Quem diga que é a melhor do Brasil Bate cara no trio Bate cara no trio E infelizmente Sabe o que eu vou dizer O trabalho de hoje vai ser Bater em você É melhor você correr E não ficar aqui Reconhecer o pior lado da Vickie Porque eu te bato de fato Em cima dessa base Eu tenho dois trabalhos E bato nas suas faces Três, dois, um, e mais Falou que vai me bater Eu deixo proceder Tô na sua frente E hoje o que cê vai fazer Não vai fazer nada Porque eu sou rugal Aê, Vickie, você é uma MC boção Hoje eu te matei Na batalha da Leste Em meio de Leste a Oeste E bate na MC pra cada leste Como que cê me bateu Você não é bom oponente Eu que tô te batendo A surra é na sua mente Porque você não manda A rima não improvisada E toda maquininha Que ninguém explora a tomada Ela falou que bateu Na minha mente É mentira dela Eu sou um bom oponente Vickie, você não Faz rima improvisada Depois de te matar Eu levo pra cima minha casa A gente parou Que um vento aqui corrói Pra responder essa rima Falula, ele põe Ele acha Cê não tá acompanhando Acha que tá ganhando Na sua cama que você tá sonhando Eu tava sonhando Em batalhar na Leste Jora o meu sonho Ele já tá se realizando Então se prepara Que o Rio Jota te mata Ele é o assassino de MC fracasso Por isso que eu tô de pé Por isso que eu não morri MC fracas não é sinônimo de Vickie Na batalha eu me mato Sabe que eu não ramelo A tropeiro era sonho E virou seu pesadelo Se você errou Eu sou tipo Júlio César Hoje eu vim e venci E te atropeli na Leste Então cê se prepara E hoje ele te atropela Você perdeu E hoje Tchau, família Mela Deixa eu fechando, família Vamos fazer Muito barulho Pra essa batalha Ai, caramba Jurados votaram Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então levanta a mão pra cima E chamada de geral Já que vocês pediu o terceiro Rádio aí na Barada 8 É isso, família Bem geral Com a mão lá em cima Quem tá me escutando Gris da freestyle Um, dois, três E... Bem geral Naquela vibe É vocês que fazem a vibe Acontecer daquela forma Bem geral É isso, Ana Leste Joga a mão pro Altaire Agora a mão pro Altaire, cara E... Uou, 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 uou Mata esse cara na Leste 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 Mata essa mina 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 na Leste Mata esse cara na Leste Você é bom oponente Eu tô com fome O prato principal Você só que é mel Mata esse cara na Leste 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 Mata esse cara na Leste